É você, meus todos, aqui nesta terraça beira O sol já vai cair do sangue A deixa acompanhar a cor do mar Você tem que ir morar tarde, cai Enquanto de desfaxes crescer O sol caiu no mar, e o que não será embaixo, se assandou Você e eu É você, meus todos, sozinhos neste bar A minha luz e uma bradilha saindo Para as guias de pajama e fechar E há sempre uma canção para contar Aquela minha história de um desejo E toda essa espécie de gravita E ver a minha querida fecha A 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 querida fecha Amém. 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 Amém.